No vídeo de hoje eu vou te falar um pouco sobre a linguagem do texto dissertativo argumentativo para o Enem. E eu vou focar em duas questões, na adequação à norma padrão e na impessoalidade. A gente precisa entender que o texto dissertativo, ele vai lidar com a norma padrão. Então pensem na ideia de um padrão, tá? Qualquer extremo deve ser evitado. Tanto aqueles extremos de usar gíria, usar marcas de pessoalidade, né? Tal, tipo, coisas que a gente costuma falar não devem aparecer na dissertação. Essas marcas de oralidade ou gírias, isso não deve aparecer. Isso vai ser um extremo, porque vai ser uma linguagem muito coloquial. Mas o outro extremo também é perigoso. Tem um mito aí de que para a gente se dar bem na redação do Enem, a gente precisa usar palavras difíceis, palavras bonitas. Não! Não tem absolutamente nada na correção do Enem que diga que você precisa usar palavras bonitas ou palavras difíceis. Então essa não precisa ser uma preocupação. Lembre-se que a gente está lidando com a norma padrão. O excesso de formalidade também não é padrão. A diversidade de vocabulários é importante para a gente evitar repetições. Num outro momento eu vou te falar um pouquinho sobre isso. Mas para a linguagem do texto não tem nenhuma forma de valoração se a palavra é mais bonita ou mais diferente. Não tem nada disso. Não precisa se preocupar com isso. Você precisa se preocupar em utilizar então essa norma padrão, que não é nem muito coloquial, como eu falaria com os meus amigos, com gírias, nem muito formal, como eu falaria numa audiência junto com um advogado, por exemplo. Vamos lidar nesse meio termo com um padrão. Além disso, é importante pensar que isso tudo tem que ser adequado às regrinhas gramaticais de concordância, de pontuação, de acentuação. E também você vai ser avaliado pela precisão vocabular. Pensando ainda nessas palavras diferentes que a gente quer usar, não usem palavras que vocês não têm certeza do significado. Se alguma palavra for usada com algum significado que não é exatamente o dela, o corretor pode te descontar. Então não vai usar uma palavra só porque ouviu falar ou porque achou bonita, mas não sabe exatamente como usar. Use o que você tem segurança para usar. Isso é uma regrinha de ouro, é muito importante, porque vai te deixar escrever com mais calma e também vai fazer com que você não caia em pegadinhas criadas por você mesmo e que pode te fazer perder pontinhos aqui na competência 1, que vai avaliar a linguagem do teu texto. Além disso, é importante a gente sempre lembrar que o texto dissertativo é um texto impessoal. Ou seja, a primeira pessoa não pode ser marcada ou deve ser evitada de ser marcada. A primeira pessoa no singular, o eu, é comum que a gente não marque, né? É difícil a gente ver coisas como isso aqui. Eu acho que o preconceito deve acabar. Vamos sempre evitar esse tipo de coisa porque isso marca uma primeira pessoa muito, muito fortemente. Lembra que quando a gente começou a pensar em como começar a escrever o meu texto, eu fiz uma aula sobre como começar a escrever o teu texto, caso você não tenha visto. Clica aqui e vai lá, dá uma olhadinha. Nessa aula a gente mostra que para começar a escrever eu me pergunto o que eu acho sobre o tema. Mas isso é só para organizar o meu pensamento. Eu não vou escrever no texto o que eu acho. Eu acho que o preconceito deve acabar. Eu preciso transformar isso de uma forma impessoal, como eu fiz aqui. Se eu pensar o que eu acho sobre o preconceito, eu acho que o preconceito deve acabar. Como é que eu vou levar isso para o meu texto? É preciso destacar? Quem precisa destacar? Impessoal. Eu não preciso saber. É preciso destacar que o preconceito precisa acabar. Então eu vou trazer isso sem marcar essa primeira pessoa. E repara que quando a gente fala do eu acho, é comum, é fácil da gente ver essa primeira pessoa do singular. Mas tomem cuidado também com a primeira pessoa do plural. É comum que a gente tenha muitos textos com uma repetição de coisas como A nossa sociedade, opa, a nossa sociedade está marcando esse nosso, que é uma primeira pessoa do plural. Ou nós devemos lidar com tal coisa. Você vai estar marcando essa primeira pessoa do plural. Que mesmo que esteja no plural, ainda está marcando primeira pessoa. Essa forma não é tão problemática. Ela até pode ser usada. Mas se conseguir evitar, é melhor. Porque se você lidar com muita recorrência dessa primeira pessoa do plural, pode parecer um texto pessoalizado. Então, a nossa sociedade deve fazer tal coisa. A sociedade deve fazer tal coisa. Tira esse nós, ele não precisa estar ali. Nós devemos criar campanhas. Deve-se criar campanhas. Tudo bem? Eu vou tirar esse nós para marcar a impessoalidade do meu texto. Então, lembre-se sempre que a linguagem do texto dissertativo deve ser adequada à norma padrão, sem extremos, nem muito coloquial, nem excesso de formalidade. E também, ela deve ser impessoal. Sem marcar a primeira pessoa do singular, sobretudo, e também tomar cuidado com a primeira pessoa do plural. Se você gostou dessa dica, não se esquece de curtir o vídeo. Dá uma olhadinha na descrição dele, porque ali tem várias aulas escritas sobre redação. Se inscreve também no canal para não perder nenhuma das nossas aulas. Eu te espero na próxima!